Boa noite rapaziada, aliás boa madrugada a todos vocês, estou um pouco sem sono, resolvi gravar um pouco aqui, Herói de Camelote, como vocês viram no título eu coloquei eventos de maio novamente, em especifico eu coloquei SS, minigame e outros, queria conversar com vocês a respeito desses eventos em especifico que eu citei no título, dentre outros que virão e que já estão acontecendo, como por exemplo, vamos começar por esse evento de consumo que por sinal está dando uma carta nova, cuja carta é Cronos, este sujeito aqui, Beijo do Diablo, 66% de chance de danificar o time inimigo em 1000% de PV. Dessa carta, recupera o time em 5000% do PV da carta também, eu acredito que vocês já tenham visto todos os combos dela e ela por sinal, porém novamente eu vou mostrá-la aqui, dentre esses três combos que ela possui no momento, eu falo no momento porque futuramente é bem provável que a GA disponibilize mais outros combos, outros combos para ela, dentre esses três combos, o melhor é este segundo, Espada Negra, que pode ser utilizado como segundo time com Pandora, Tufão, Cimeges e o Cronos. Particularmente, eu tenho o Gema suficiente para poder pegá-lo, porém, não irei, por quê? Tem vários motivos, primeiro, porque eu não tenho o Cimeges para poder fazer o combo, segundo, segundo, também pegá-lo, eu teria que disponibilizar, gastar 10 mil gemas nesse evento de consumo, onde até chegar no marco de 10 mil, as cartas que viriam eram no ADA, fechada, uma carta que, por sinal, eu já tenho fechada no T4, coelodonta, eu acho que é assim que eu pronuncia, também já tenho fechada, lembrando que eu estou numa conta fake, porém, esses exemplos, isso que eu estou falando, é tendo como base a minha conta principal. Você aí, que está começando agora, que tem 10 mil gemas, e quer tentar a sorte, nesse evento, particularmente, não recomendo você fazer isso, por quê? Porque a carta que está disponível, nesse evento de consumo, é uma 7 estrela, que, por sinal, não é muito OP, muito forte. Entendeu? As cartas que vêm antes dela no consumo, são cartas antigas, não são tão utilizadas contra essas outras que são mais, como, por exemplo, Skad, Maeldum, entende? Então, você que está começando agora, que tem 10 mil gemas, Eu te recomendo aguardar essas gemas para outros eventos futuros que a Heia vai disponibilizar para a gente. Minigame, vou falar do minigame agora também. Vamos ver as cartas que estão disponíveis no minigame. Provavelmente, são cartas antigas também. As chances do Nuado estar lá também é bem grande. Afinal, ele está no consumo, e o minigame, meio que... Basicamente, as mesmas cartas do consumo. Provavelmente, vai ter apenas duas ou três diferentes. E aqui está. Opa, boa noite mesmo. Tranquilo. Rapaziada, esse minigame também está foda, viu? Raridade 6. Não serve. Para competir com os decks atuais. Raridade nível 5. Também não serve. Raridade nível 4. Raridade nível 4. Também não serve. Raridade nível 3. 30%. Depende de como você utilizar. Dependendo do deck do adversário, você consegue ganhar um ou outro. Porém, com os decks mais atuais que estão sendo mais utilizados, como por exemplo, o Rudolfo. São Nicolau. A Sila não vai dar pega. Recomendo você deixar esse minigame passar também. Continue com seus 10k de gemas. Hoje, às 4 da manhã. Ou é às 5. Enfim. Hoje. Abre a SS. Onde. Você que tem muitas pedras. 30k. 26k. De pedras. E quer tentar pegar a carta nova. Sem gastar gemas. Te recomendo tentar pegar ela por ranking. Alguns jogadores sabem sobre isso. Outros não. Porém, isso vai para aqueles jogadores que não sabem. Isso que eu vou falar agora. Aquele jogador que fizer mais convocações dentro do evento OSS. O primeiro no pódio, por assim dizer. Pega 3 cartas novas. Que no caso, no momento, é o Kronos. O segundo e terceiro não me recordam no momento. Porém, 1 é garantido. Do top 1 ao 10. É garantido. Vi carta. A GAI ultimamente. Está apresentando alguns bugs. Algumas falhas. Acredito que vocês notaram que o evento passado da Arca das Arcas. Assim que o evento abriu. O preço estava alto. Pela primeira vez dentro de muitos e muitos tempos. Anos, por assim dizer. E veio 150 gemas. Sendo que o normal é 99. Sinceramente, eu não tenho recordações de alguns anos atrás estarem a 150. De tanto os jogadores reclamarem. Baixaram o preço. A porta do destino. Um evento que era para vir. Que já era para ter vindo, na verdade. Não veio. Por conta que houve um bug no login. Alguns jogadores se aproveitaram. Pegaram várias e várias botas. Que no caso, seriam os itens que seriam utilizados nesse evento. Ela não mandou. Devido a isso. As cartas que ela está mandando no consumo. Antes de atingir o marco da carta nova. São cartas bem antigas. Então, o que está saindo mais em conta a vocês fazerem. Aliás, eu também estou fazendo. É juntar suas gemas para aqueles eventos que realmente valem a pena. Como exemplo, a raspadinha. Onde você gasta um dólar. Em torno de 4 reais, 3 reais. Dependendo de como dólar estiver. Você pega uma carta. 8 estrelas, por exemplo. Gastando pouco, entre aspas. Hoje também. Apareceu essa cabine mágica. Se liga só. Hoje troca potes normais. Por potes de pesadelo. Para mim poder conseguir. 10 potes de pesadelo. Eu teria que gastar. 100 potes de normal. Apenas olhando aqui rapidinho. O gaia está foda, viu? Vamos entrar aqui nos eventos de maio novamente. Vamos começar. A arca das arcas de abril. Assim que abriu, havia 150 gemas. Depois baixou o preço. Boss do mundo. Fiquei sabendo. Que o próximo boss do mundo. Do mês que vem. A gaia estará. De olho, entre aspas. Naqueles jogadores que estão ficando no top. Rank. Então, fiquem espertos. Continuando. Evento de das mães. Outro evento que eu achei que valeria a pena. Antes dele chegar. Não valeu. Dentre as cartas que veio. Para poder convocar. Apenas uma que eu não tinha. Ou seja. Não valia a pena. Eu ia atrás de uma carta. Com a probabilidade bem baixa. A porcentagem abaixo de. 10%. Minigame. As cartas que estão no minigame. Apenas duas que eu não tenho. E que também nem são tão boas. Não batem com os combos atuais. Vejamos o que virá na SS. Que abrir lá. Que irá abrir mais tarde. Ainda nessa madrugada. As 4 da manhã. Você que tem muitas pedras. Pode tentar pegar a carta nova. O Cronos. Pela SS. Dia 18. Vai abrir. O Vira Cartas. Outro evento que necessita de gemas. Agora um evento que aparentemente vai ser interessante. É o evento dia 18. Floresta Mágica. Onde vai vir uma terceira carta nova. É aqui onde a gente vai pegar. Cinco eventos a abrir. Dependendo da carta que vier. Claro. Vejamos se dá para pegar uma carta. Sem gastar muito. Ou quase nada. No aplicativo novo que eu estou utilizando aqui para gravar a live. Está constando que tem seis pessoas assistindo. Então novamente eu vou repetir uma coisa. Sejam todos bem-vindos. Tenham uma ótima noite. Uma ótima madrugada. E fiquem atentos no próximo Voice do Mundo. Saiu uma conversa aqui. A Gael estará de olho nos jogadores que estão ficando no top rank. Provavelmente vai sair barra. Se. Os jogadores estiverem com a pontuação muito acima do normal. Evento de cidade e pesadelo. Vai vir uma carta nova. Consumo. Claro. Se for um oito estrela. Com certeza estarei no meio. Porque hoje em dia. Só vale a pena gastar gemas. Em oito estrela. Ou em evento. Que você saiba que você vai conseguir ganhar aquela carta que você quer. Fora isso. Não gaste no minigame. Não gaste nesse consumo suas gemas. Se você quer a carta nova. Tente pegar por rank na SS. Se você tiver pedra suficiente. 26k. A 30k. Você consegue pegar uma carta. Se você tiver o Simegis. Tufão e Pandora. Você vai ter um deck bacana para o seu segundo time. Continuando. Deixa eu ir abrindo aqui uns baús aqui. Me distraindo. Deixa eu ir abrindo aqui. Algum de vocês entraram nessa arena do Dia das Mães? 10K? Ou entraram no evento de convocação? Vejamos o que segue. Vejamos o que segue. Nada. Uma Nubis. Uma carta antiga. 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 que você utiliza. Uma carta antiga. Uma carta antiga. Uma carta antiga. Do boys do mundo. e dois. ais do boys do mundo. Também vem muitos. e muitos estilhaços da ascensão. Então. aí vamos levar algumas coisas. Em consideração. o drop. das cartas. As cartas. Está muito. Mas muito baixo. às vezes. Você gasta. CincoK. Pega quatro cartas. Você gasta. 15K. Você pega 15 cartas 7 estrelas E nem as mais atuais Hoje em dia 30 mil gemas Herói de Camelote não tá dando pra fazer muita coisa Se você não souber onde gastar Então Se Ih rapaz Eu acho que a internet caiu Eu acho que caiu Ah não voltou Eu quero dizer o seguinte Juntem gemas Para o evento de doação E para o evento de raspadinha A raspadinha você vai levar mais em conta O que vai ser levado mais em conta Vai ser as fichas que você vai comprar Por um dólar Você vai utilizar algumas atualizando e tal Para poder pegar aquela carta que você quer Se você não sabe as cartas que estão disponíveis na raspadinha Vai lá no grupo do facebook Que a galera posta Antes de você entrar no evento de raspadinha Antes de você entrar no evento de raspadinha você vai no grupo ver as cartas que estão disponíveis E escolhe aquela carta que você quer Com base nos combos que você vai abrir após obtê-la Ou se for uma estrela que você não tenha Ou uma carta que você veja que é do seu interesse Que vale a pena você ter no seu deck A rapaziada sempre coloca as cartas disponíveis na raspadinha lá no grupo Aí você gasta um dólar Atualiza até chegar na carta que você quer Vamos supor que você atualiza sete vezes As gemas que você tem Você cobre aquelas sete raspadinhas que você utilizou Aquelas sete moedas Pega a carta que você quer Gastou bem pouco Um dólar e um pouquinho de gema A gaia está demorando para mandar um evento de doação Mas se ela mandar E você tiver dez K De gema Você pega duas cartas de oito estrela Por dez mil gemas Ou uma sete estrela que você não tenha E que vai deixar seu deck mais OP Por três mil gemas O evento de doação Faz um tempinho que ele não vem Porém não publicaram nada Falando que iam tirar ele E eu acredito que vai vir ainda Por isso é bom vocês continuarem guardando as suas gemas E aplicando em um lugar onde vocês sabem que vai haver retorno Fiquem atentos também na loja Que de vez em quando A gaia Coloca os bilhetes de dragão Do ninho do dragão Em oferta Por dez gemas Na minha outra conta Eu gastei quinze mil gemas em bilhetes Eu fiz um investimento Por assim dizer Gastei quinze mil gemas em bilhetes Peguei mil e quinhentos e um tanto Estava rolando um evento de consumo Peguei a carta que estava no evento de consumo As gemas Que eu utilizei No ninho do dragão Comprando as fichas Corrigindo No ninho do dragão Foram bem gastas Se eu não tivesse gastado No evento de páscoa Eu teria atualmente Em torno de Vamos lá Dez Vinte Vinte Quase trinta mil gemas Somando Com as quinze mil que eu gastei Com os bilhetes Quarenta Quarenta e poucas gemas Quarenta e poucos mil Quarenta K Por assim dizer Então Só no ninho do dragão Eu estou conseguindo por dia Mais de noventa gemas Está saindo em torno de Cento e vinte Às vezes Não é sempre Cento e noventa E um dia ou outro Sai noventa Ou seja Eu comprei os bilhetes por dez gemas Temos três entradas Se eu entrar as três Ganhar dez gemas em cada uma São trinta gemas Ou seja Eu ganhei três bilhetes de volta Se em uma entrada eu ganhar Trinta gemas Já estou no lucro Se nas três entradas eu ganhar um total de Sessenta gemas Já estou no lucro E como eu estou focando No penúltimo dragão E atacando O último apenas Quando eu Quero uma renda extra Está saindo cento e poucas gemas Por dia Então Recomendo vocês guardarem As suas gemas Para alguns certos eventos Para alguns certos eventos E aquele modrute Mascarado Vai dar bom Você vai conseguir um tanque bacana Vou abrir mais umas arcas Então o negócio é o seguinte No começo do mês Vocês estão ligados Que vem o minigame E a SS Se vocês quiserem Se vocês não quiserem gastar gemas Na primeira carta que vi A primeira carta nova que vi No começo do mês Foquem em juntar pedras Sacrificando Principalmente Tentem arriscar o top 1 Ou top 10 Quando vocês tiverem Mais de 20k de pedras Quando vocês tiverem Em torno de 25 Para cima Que é onde as chances De vocês ficarem no top 10 São bem maiores Aí você consegue a carta Do começo do mês Não gasta gemas E aquelas gemas Que você não gastou No começo do mês Você pode utilizar Para pegar a carta Que vem no consumo Do final do mês Que vem no evento de cidade Se ela for boa Quando eu falo boa É uma carta 8 estrela Ou uma 7 estrela OP Agora eu tenho que estudar bem Onde vamos gastar Nossas gemas Porque daqui a pouco A Gaia vai mandar Alguns eventos Que não vai ter oferta Não vai estar barato Meio que forçando você A comprar gemas Se você quiser Fala determinada carta Esse dia Mandei uma mensagem Deixei uma mensagem Lá na página deles Citei o drop De cartas A porcentagem Falaram que era confidencial Que não poderiam Disponibilizar Aquela informação Mas todos sabemos Que está bem baixa A arca das arcas Agora é Se você quiser Pots E itens Os spoilers Que vocês ganham Na GVG Guardem Guardem para os eventos Por exemplo Evento de Páscoa Passado Vocês estão ligados Que foram utilizados Os spoilers Trocávamos por uma carta Oito estrela Ou sete estrela Que também estava disponível Os spoilers Que vocês Têm Deixem aí Vão juntando Para os próximos eventos Aí ó Estilhaços de ascensão Sinceramente Eu acho que já tenho Mais de mil Aqui Vamos ver Seis mil Olha Olha o tanto Estilhaços de ascensão Estilhaços de ascensão Olha Guardem suas gemas Utilizem apenas Naqueles eventos Que vocês vejam Que valem a pena É cara É mais ou menos Eu sei que você falou Mas sabe Você vê Quando ela disponibilizou A arca das arcas Para os cento e cinquenta gemas Eu comprei Não na minha principal Claro Em uma outra conta Comprei Não percebi Uma diferença Tipo assim Eu não percebi Que estava vindo Mais cartas sete estrela Não percebi Que o drop aumentou Antes de acabar O evento Diminuíram o preço Em outra conta fake Eu comprei Mais um pouco Para ver Se havia Alguma diferença Nenhuma Do mesmo jeito A gaeta Tá foda Fiquem atentos Nesse evento Da cabine mágica Pode ser Pode ser Que dê certo De pegarmos Uma carta nova Gastando pouco Eu falo Pode ser Porque eu não tenho Certeza Como que Vai ser certinho Tem que esperar O evento abrir Para poder ver Olha Saiu um balder Aqui Se a gente reparar As cartas Que está saindo mais Da marca das arcas São as antigas Pelo menos Para mim Ó A Freja Balder Anubis Hades Plutão Olha para você ver As mais atuais São bem difíceis De sair Tá Amentar Atenso Por isso O negócio O negócio Agora é Gastar apenas Aonde temos O resultado Claro Onde sabemos Que vamos ganhar Aquela carta Que a gente quer Comprar Comprei as diárias Comprei as diárias Que não vale a pena Não vale a pena Porque sem gemas O bilhete Então Não adianta você Comprar 3 bilhetes 300 gemas Para entrar no ninho E ganhar 90 Então Vocês tem que esperar A ciência Fiquem atentos Na loja Para quando a promoção Subir Surge A oferta Aparecer Vocês comprarem Os bilhetes Isso Bem menos Comprar O mês passado Foi até que bom pra mim Consegui pegar algumas cartas que eu não tinha Consegui deixar meu deck mais forte Só depois que eu comecei a guardar minhas gemas E gastar apenas onde eu sabia que o resultado era certo Nesse mês de maio Eu tô com a expectativa que eu vou conseguir pegar pelo menos uma carta Que eu ainda não tenho Atualmente eu tenho Quase 20 mil gemas Vou continuar juntando Para os eventos 15% de bateria E agora eu vou conseguir pegar pelo menos uma carta Cara, eu acho que é bem aleatório Eu nunca tentei Ver se havia um padrão nelas Acho que é bem aleatório Se eu tivesse algumas fichas CG aqui agora Eu iria fazer um teste Porque eu fiquei curioso agora que você mencionou Porém eu acho que é bem aleatório Obrigado Vamos lá Obrigado. Depois de visualizar as cartas ou itens que vi nessa arca que eu acabei de abrir, eu vou ver as cartas que eu tenho lá no cofre. Opa! Ok. Ah! E as cintos. Agora falta 3 cartas para poder ter um combo foda de ataque. Sigfried. Elan. Raging Life. Vejamos aqui o que temos. 4, 8, 12, 16, 19. 19 cartas. Vejamos o que sai daqui. Nada. Até o momento não sai nada daqui. Droga. Tentou fazer umas mandigas. Cara, você falando esse negócio assim de mandig e tal de tem dia que parece que as coisas fluem melhor. Deve ser verdade mesmo, sabe? Parece que sei lá, mano. Ou não sei se leva em conta a hora no servidor ou o dia, igual você disse. Não sei, velho. Deve ter alguma coisa. Não é possível. Uma mandinga. Tenta. 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 tipo assim, perguntou o jeito certo de fazer o evento qual era a combinação certa aí um rapaz comentou eu tirei print do do que ele disse deixa eu ver se está naquela mesma aba onde está a planilha dos eventos para mostrar para vocês eu vou testar aquilo que ele falou no print hoje, no evento quando abrir na deathmatch mata-mata para saber se realmente funciona se funcionar as gemas que eu vou receber serão mais do que o normal porque eu vou avançar mais nas vitórias vejamos deixa eu andar aqui um pouco para ver onde que é não, esse aqui é o os horários do circular aí eu vou compartilhar com vocês claro funcionando ou não funcionando é uma informação útil, correto? vim mano, esse meme aqui pesado então vou passar deixa eu voltar para trás aqui fica mais fácil de eu olhar vamos ver aqui pô mano nossa eu fui no aplicativo onde que tipo um aplicativo de lixeira, tá ligado? eu apaguei algumas coisas recentemente eu estou achando que está no meio se não estiver aqui rapaziada eu vou estar aqui no facebook de novo amanhã mais tarde claro deixa eu ver se está aqui achei que eu tinha movido ele para cá mas não está não está droga mas não tem problema não antes de eu entrar no evento mais tarde eu entro no facebook e procuro a publicação do menino aí eu tiro o print e compartilho com vocês opa boa noite Ismael tranquilo refixo imagens comprometedoras aquele meme ele é pesado mas enfim olha a internet está meio ruim o jogo não quer nem funcionar olha lá para você ver a barra de login não está nem correndo acho que eu vou finalizar a live por aqui já que não está fluindo deve ser a internet sei lá também já estou com sono a gente se vê no na deathmatch vou gravar vou procurar a publicação do rapaz falando a respeito das combinações de classe e tudo mais aqui e se funcionar se der certo vai ser de grande ajuda nas vitórias na formação dos decks e tudo mais na escolha dos combos e vai ajudar bastante a gente a conseguir novas gemas mais gemas para a gente utilizar nos próximos eventos novamente aí fiquem de olho na loja para quando os bilhetes do Ninho do Dragão entrarem em oferta novamente quando ele estiver por 10 gemas pode comprar compra que é sucesso daqueles 1500 e poucos que eu comprei ainda tem 1400 e tanto já se passou o que é? deixa eu ver vai fazer dois meses já valeu a pena muita pena não gastem com qualquer coisa observem os eventos vão juntando antes de entrar nos eventos vá no grupo do facebook que é heróis de camelote New World que é o novo mundo não sei se eu falo correto mas enfim é esse procura lá evento de raspadinha quando as cartas já estão quando a rapaziada já sabe das cartas eles tiram print compartilham no grupo vai lá que aí você sabendo as cartas que estão disponíveis você já pode ter um em mente tipo assim ah eu quero tal carta eu vou pegar ela aí você vai atualizando assim que ela chegar tá na mão gastando bem pouco boa noite pra geral é isso aí cara uma ótima noite pra todos vocês desde já uma ótima segunda-feira uma ótima semana e é isso aí obrigado pela presença de todos vocês que vieram aqui boa sorte no jogo fiquem atentos aos eventos e às promoções fiquem atentos na loja tamo junto novamente brigadão aí e até um outro vídeo falou rapaziada até mais a deathmatch mano se aquela dica funcionar as vitórias vão aumentar consequentemente as gemas também tamo junto falou rapaziada o jogo não quer abrir como vocês podem ver tá foda também já tô com sono tá meio tarde vou tirar um cochilo mais tarde quando a deathmatch estiver no ponto eu venho e gravo pra você falou rapaziada até mais novamente boa noite tamo junto e até um próximo vídeo tchau tchau fiquem com Deus até a próxima fui